Muito bem. Quem é que vai falar primeiro? Depende do que você quer saber primeiro, Ciro. Quero saber quem foi que lhe deu essa ideia de bancar lá a governanta. E quem foi que disse pra você que você podia se meter assim na minha vida? Bom, Ciro, eu acho que você devia ouvir a Luísa primeiro antes de tirar alguma conclusão. O que eu já ouvi é suficiente pra eu saber que eu fui enganado por vocês. E eu não gosto de ser enganado. Eu não gosto de saber que estão fazendo coisas pelas minhas costas. Peraí, peraí, devagar, Ciro. Devagar. Eu acho que você devia estar agradecido e não ofendido por ter sido ajudado. Ciro, você deve entender o seguinte. Você deve ser agradecido a essas duas aqui e principalmente a Luísa, que se fez passar por governanta e que tem trabalhado, e muito, pra nós termos condições de tirar a Maria Helena daquela casa. Não, não, Chodade. Eu não quero agradecimento nenhum. Realmente eu me meti onde não devia, eu me meti onde não fui chamada. Eu fiz tudo isso pensando no Ciro, pensando em ajudá-lo. Eu nunca imaginei que ele fosse se sentir enganado, traído. Eu não te falei nada, Ciro, porque eu não queria que você me pedisse pra parar. Eu sabia que você não ia gostar de me ver bancando a governanta da Maria Helena. Só isso. Mas isso não justifica coisa nenhuma. E não adiantou nada tentar esconder, porque agora já estou sabendo. Você está sabendo porque a Bruna te falou. Mas, por favor, não me peça pra parar. Como eu já falei, eu comecei tudo pensando em você. Mas agora só o que me importa é a Maria Helena. Chodade, eu vou procurar apressar as coisas ainda mais a partir de amanhã. Tá bom. Você então nos avisa quando chegar o momento mais oportuno de tirar a Maria Helena de lá. Eu aviso você, Chodade. Quando chegar esse momento mais oportuno. Luísa, espere. Luísa, eu quero que fique. Ficar pra quê? Pra receber outra bronca? Não, não. Muito obrigada. Olha, Luísa. Acho que o Chodade tinha razão. Eu devia realmente ouvir você primeiro. Menos mal que você tenha aceito a minha explicação. Não, não aceitei a sua explicação ainda. Eu quero que agora, só nós dois, olhando pra mim, você me diga. Por que fez isso tudo? Porque eu sou muito egoísta, Ciro. É. Eu, quando larguei a diretoria da empresa, eu queria um desafio, alguma coisa que preenchesse a minha vida de dondoca. Foi por isso que eu aceitei ser governanta da Maria Helena. Pra que todo mundo me visse empurrando aquela cadeira de rodas e dissesse, como a Luísa é boa moça, olha como ela é boazinha. Você não sabia, não? Eu sou muito egoísta. Eu só penso em mim. Eu gosto de usar as pessoas pra satisfazer a minha vaidade, o meu ego. Fica, Luísa. Fica, que eu quero falar com você. Não. Eu não vou ficar, não, Ciro. Eu tô muito magoada. Eu tô magoada mesmo. E essa foi a última vez que você me magoou. Tchau.